Zumbi morreu, morreu, morreu por traição Ele fugiu da senzala para a luta meu irmão Zumbi morreu, morreu, morreu por traição Ele fugiu da senzala para a luta meu irmão Seu quilombo foi criado, de salvação batizou Onde o nego era gente e sentia menos todo Zumbi morreu, morreu, morreu por traição Ele fugiu da senzala para a luta meu irmão Zumbi morreu, 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 morreu por traição Morreu por traição Ele fugiu da senzala para a luta meu irmão Zumbi morreu, morreu por traição Ele fugiu da senzala para a luta meu irmão Zumbi morreu, morreu por traição Morreu por traição Ele fugiu da senzala para a luta meu irmão Zumbi morreu, morreu por traição Ele fugiu da senzala para a luta meu irmão Ele fugiu da senzala para a luta meu irmão Ele fugiu da senzala para a luta meu irmão